Oi minhas flores, tudo bem? Deixa o like, se inscreve no canal, comenta bastante. Como vocês viram no começo do vídeo, eu já estava pesquisando como que faz berinjela, no vlog anterior da Maria, foi na Quitanda comigo na feira, e o que ela pediu? Berinjela, vamos fazer berinjela, eu nunca fiz na minha vida berinjela, sinceramente, nunca fiz não. Então gente, hoje eu estou querendo fazer bolo de milho, esse milho aqui, esse milho natureba, natural, né? E olha, eu quero compartilhar tudo que eu fiz aí, tá bom? Vou falar a receitinha aqui mesmo no vlog, se eu fizer, tá bom gente? Então eu vou pegar uma panelinha, sempre que eu gosto de começar a fazer almoço, eu gosto de pegar o prato primeiro, né, claro. Eu pego o prato, deixo tudo pronto, ó. Como não tem aquele negocinho de pôr colher em cima, nem quando você está fazendo comida, eu já vou arrumando assim, ó. Pego, ó, essa concha de feijão, tem várias, mas eu só uso essa, entendeu? Tenho várias colheres bonitas, mas eu só uso essa, entendeu? Ah, mas eu vou fazer hoje, eu vou renovar, vou usar as coisas novas. Eu vou usar essa concha de feijão nova, eu nunca usei, ó, amarela, amiga Marião, ó, em homenagem à minha amiga. E colher, gente, nova, eu vou usar essa aqui, quer ver? Uma bem bonitona que eu tenho aqui, cadê ela? Essa? Aqui, ó, essa aqui. Mas primeiro eu vou ter que lavar, né, gente? Eu nunca usei, ó. Mãe, você vai usar também. Essa aqui também, mas a mamãe já vai usar, então deixa aqui, tá bom? Porque a mamãe não vai usar antiaderente, mas não foi só pra agradar ela. Então, gente, ó, vou usar as coisas novas que eu nunca usei, nunca mesmo, gente, ó. Tá até brilho de mercado, ó, dá pra ver ali, ó, tá vendo? Tá até meio coisadinho, que eu nunca usei, né? Mas eu vou usar, vou lavar certinho, eu deixo pronta assim, ó, tá? Pra, sei lá, se eu precisar de colocar aqui, eu vou colocar aqui. Olha aqui, gente, olha lá, que bagunceira, ó, tá vendo? Já é onze e pouco já da manhã, gente, tô bem pesada com o meu almoço. Olha, lavei o banheiro já, tirei tudo, aquele negocinho amarelinho do chão, ó. Tá branquinho, gente, só esse ralinho tem que comprar outro, porque desde quando a gente mudou, né, outras pessoas usou, então ele tá bem velhinho, eu tenho que usar, comprar outro. Olha, na vez eu parei de tudo, olha. Depois eu termino de, né, enxugar essas coisas que agora eu tô comprando. Olha, tô com esse look dono de casa, gostaram do meu look de dono de casa? E vou correr pro almoço, tá bom? Deixa o like, comenta. E essa é a nossa berinjela de hoje. Meninas, eu cortei a berinjela assim em rodelinho, ó. Aí eu cortei assim, ó, cortei em rodelo e piquei, tá vendo? Me fala aí nos comentários como que vocês fazem berinjela, eu quero saber. A cebola tá fritando e a Maria tá roubando tomatinho aqui. Ó, filha, a mamãe já vai fazer o seu ladinho. Agora eu vou pôr ali, coloquei alho, alho não, cebola e óleo, tá vendo? Pra dar uma fritadinha, gente, que cheiro gostoso, né? Mas eu não sei, né? Eu particularmente não gosto de berinjela, né? Mas a Maria... Berinjela, gente, ela tem um cheiro tão atraente de berinjela, é tão gostoso, né? Mas assim, eu já tenho experimentado, não sei, né? Às vezes eu posso gostar agora mesmo, mas... Às vezes depende do jeito que faz também, né? Dá licença, Maria. Dá licença, mamãe. Ó, vou usar minha colher nova, meus utensílios novos, tá? Toda exibida. Tá, daí eu vou pôr sal, né? Que tem que pôr um pouquinho de sal. E o tomate, como ele tem água, gente, eu não sei. Se o tomate tem água, eu não sei, acho que eu não vou pôr água, não. Só se precisar, né? Eu vi uma receitinha e caiu tudo. Pô, quem que já fez isso na vida, ó? Comenta aí. Desastre da vida. Ei, peraí, gente. Olha, gente, minha berinjela ficou assim, ó. Deu uma queimadinha no fundo, eu coloquei um pouquinho de água que precisou, né? E eu vou falar com vocês, ó. A Marika, ela não gostou. Ela com um pedacinho que ela comeu primeiro, ela engoliu, né? Depois eu fui dar mais, ela não gostou, não. Ela não gostou. Então, eu não forço nada aqui. Eu deixei de experimentar à vontade. É a mesma coisa, gente. Não gostou de alguma coisa, né? Ela não é forçada a gostar também. Então, agora eu vou ficar um pedaço de melancia, ó. Vocês querem, amigas? Vocês querem? Aí, gente, que bagunça. Ó, a Maria pega shampoo pra brincar, ó. Tá vendo? Mas não se preocupem que eu fico de olho, tá? Não se preocupem. Ó, essa aqui, essas roupas tá tudo torcida já, tá bom? Eu faço bem simples esse negócio. Não torço na mão, tá? Eu jogo ali na centrífuga, eu passo um monte de água e a centrífuga torce pra mim. Tá pronto esse aqui já. Esse aqui eu tenho que pôr pra torcer, ó. Vou pôr aqui dentro. Quem mais faz assim, gente? Eu não... Ixi! Como eu tenho tendinite na mão, misericórdia. Não dá não ficar torcendo na mão, pois não aguento nem mexer meus dedos, ó. Aí, eu coloco aqui. Ó, a roupa sai torcidinha, ó. Sai limpinha, cheirosinha. Esses são meus paninhos de prato, ó. Tem uma tomalinha da Maria aqui que eu lavei também. Ó, meus paninhos de prato que eu deixei de molho alguns dias já. Eu ia trocando a água, né, também. E ele ficou branquinho também, ó, que bonitinho. Então, tem isso aqui pra estender. Tem isso aqui. Menino, tá aqui. Eu tirei cinco espigas de milho. A espiga tá ali. Cinco, ó. Tá quebrado, gente. Que? Tá quebrado. Tem nada quebrado, né, boneca. Aí, gente, ó. A espiga aqui. Gente, como tá quebrado. Aí, ó. Aqui são os cabelinhos dele que eu fui lavando, né. Daí foi isso aí. Agora eu vou no processo aqui, já que eu volto pra vocês, tá? Tem neném feio na mão dentro do... Do... Da pote de milho. Ó, gente, que dia lindo que tá, ó. Que sol lindo. Olha, 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 olha. Já bati, ó. Vou levar ao forno, gente. Eu vi ele na receita. Peraí. Que tem que espremer o milho pra sair o caldo, né. Fiz nada disso. Eu só... Só bati o milho no... No... No liquidificador. Vamos ver o que que vai dar aqui. Não sei. Não sei se vai dar certo, hein. Vamos ver. O forno já está aquecido, tá? Vocês vão me perguntar a receita. Eu usei cinco espigas de milho, né. É... Tirei o milho. Aí depois bati no liquidificador, né. Coloquei um... Como é que é? Meio copinho de óleo. E... Uma xícara de açúcar. E só. Não foi fermento. Não foi... Trigo. Nada disso, gente. Somente o milho ali, tá? Vamos ver se vai dar certo. Não sei se vai dar certo, tá bom? Aqui, ó. Está se entregando um véuzinho. Da Maria. Um véuzinho dela aqui, gente. Olha só o tanto de roupa que tem pra me entender, gente. Essa banheira aqui é gigante, tá? Elas estão quase secas. Vocês acreditam? Ó. Eu torci ali na centrífuga. E eu não vou, tipo assim, passar maciante hoje. Por quê, gente? Estou vendo aqui, ó. Tudo torcidinho. Molhar tudo de novo. Para centrifugar tudo de novo. Não. Eu vou mais sem maciante hoje mesmo. E aqui, os panos estão quase secos também. Faz hora que estão aqui, ó. Mas eu vou acender já já. Agora, com que eu já fiz o bolo de milho. Eu vou arrumar a cozinha. Vou barrer o chão. E vou limpar a casa. E depois eu vou acender roupa, tá? Gente, vida corrida, né? Mas eu amo ser vida corrida, minha. Minhas flores já terminei todo o meu serviço. Toda quarta-feira. Essa rotina de lavar roupa. Ou, às vezes, lavar o banheiro também. Porque na terça eu sempre lavo. Mas na quarta-feira eu não lavei, né? Ontem eu não lavei o banheiro. Que eu tive que sair, né? Então... Ontem eu não fiz nada. E... Vou mostrar pra vocês como ficou o meu bolo. Gente, eu não sei porquê. O bolo de milho eu fiz certinho. Do jeito que tava na receita. Eu só coloquei 5 espigas, né? E diminui os ingredientes, né? Lá tava falando 12 espigas. É 3 xícaras de açúcar. Que é mais... Tudo a mais na receita. Então eu diminui pela metade. Porque seria menos milho, né? E fiz certinho. E o milho não cresceu, né? Eu sei se bolo de milho não cresce, né? Não sei se é porque também... Eu chupei um pedacinho de melancia e depois comi o milho. O milho não, o bolo de milho. Ele ficou meio amarguinho. Não sei, gente. Mas... Ele ficou bem gostosinho, docinho, do jeito que eu gosto, né? Mas vou mostrar pra vocês. Então eu fiz todo o meu serviço. E vou responder uma pergunta que uma leitora... É... Escreveu aqui nos comentários. Beijo pra você. Não lembro o nome dela, gente. É muita gente. Ela falou assim... Eu já respondi pra ela, mas eu gosto de falar em vídeo. Porque você sempre vê... Veio lá na minha sogra. Veio o terreno dela lá, né? Tá acima da casa dela. Que fica no fundo da casa, com horta. É bem grandão lá. Tinha até galinheiro. Ela deu os galizés dela tudo, né? Pra outra pessoa. E teve uma leitora aí que falou assim... Ai, por que você não constrói? É no fundo da casa da sogra. Pra não pagar aluguel, lá lá lá. Gente, vou responder aqui. Construir, tipo assim... Aquela casa não é da minha sogra. Ela mora de aluguel, como a minha mãe mora. Entendeu? E... Mesmo se fosse da minha sogra, eu não iria construir. Entendeu? Porque assim... Minha sogra é gente boa. Amor de pessoa. O meu sogro também. São amor de pessoa, gente. São humildes. Nossa, simples... Sabe? Muito, muito gente boa. Mas... Por mais que seja assim, tipo... Os irmãos... Minha sogra tem cinco filhos, né? O meu esposo com ele é cinco, né? São todos reunidos. Irmãos, sabe? Bem reunidos mesmo, sabe? É... Então, mesmo assim, reunido. Família reunida. Família que se dá bem. Não dá certo fazer... Tipo, um filho fazer terreno... É... Casa no fundo da mãe, tá? Não daria certo, tá gente? É... Por mais que, né? Irmãos, dá certo. Minha sogra é bozinha. Isso aqui. Não dá certo. Eu prefiro ter a minha casa. O meu terreno próprio. Só pra mim construir a minha casa, tá bom? É... Ela achou que a casa ali... O terreno era da minha sogra. Ele não é da minha sogra. A minha sogra mora de aluguel, tá? Acho que ela paga 350 de aluguel naquela casa ou não lá. Tá bom? Isso que eu queria tirar a dúvida dela. É... Acho que é só isso, né? Que eu tenho pra falar. Na verdade. Agora eu vou mostrar o bolo pra vocês, tá bom? Vamos lá pra mim. Ó, gente. Eu tirei todas as cadeiras em cima da mesa já, ó. Tá tudo bonitinho. Menancia tá tudo comida. Isso aqui, ó. Foi a Maria que comeu menancia pedacinho, sabe? Eu usei a faca pra cortar menancia e ela usou aqui pra comer, tá? E, gente, olha só como ficou. Pra vocês verem, ó. Ficou assim, ó. Deixa eu acender a luz pra vocês verem. Ó, ele ficou assim, ó. Tá vendo? Mas ele não cresceu. Eu não sei se é melancia que deixou a minha boca meio amarga. Sei lá. Entendeu? E... As roupas tá lá fora. Estendida. Estendi tudo. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Vou dar um banho na Maria agora. Ó, meu quarto tá assim. A Maria, gente. Fica fechando a janela, abaixando. E tá calor, gente. Meu Deus do céu. Tá assando aqui dentro. Ó, minha cama arrumadinha. Como vocês viram. Eu abanei ela. Bati tudo, né? Daí, ó. Tá tudo ali. Um pouco eu vou arrumar os travesseiros ali, tá bom? Mas é isso. Minha casa ficou limpinha. Meu banheiro, ó. Eu mostrei, né? Ele ficou limpinho. Ó, tudo limpinho. Pronto, né? Prato já de novo. A roupa tá lá fora. Beijos. Fiquem com Deus. Até o próximo vlog. Vamos no canal da Receita da Flávia, tá bom? Eu só tô com uma parceria agora, tá gente? Uma única parceria, só a Receita da Flávia. Se você quer parceria comigo, me chama lá no Instagram. Tá bom? O link do meu Instagram tá aqui embaixo, tá? Beijos. Tchau. Tchau.